A gente tá fêmea, tá liberado pra você então, prepara, em toiboli do congresso, Rolly B, depois Letícia Bernabé, ficou claro, Rolly B. Trabalhando pro Lino 5 do Concentrato no terceiro, reta final. Dezoito, quatrocentos e vinte e dois, assuma a liderança. Ainda olha pro Lino, Letícia Bernabé, Rayelle Roche, Paral Apebas, Paral, trabalhando por aqui no primeiro, no segundo, o congresso por lá, tem o terceiro pra você. Iniciando categoria, jovem B. Administrou, reta final, vindo com uma penalidade. Vinte e três, quinhentos e noventa e um. Daniel Viana com o Kid, Titanic e Paco. Vinte e dois, seis, seis. Já vindo ela pro Lino, Letícia Bernabé, ficou claro, Rolly B. Aí ele, ante Paral Apebas, Pará, trabalhou por aqui no primeiro, tem o segundo pra você lá, Letícia. Administrou, contornou, tem o terceiro pra você. Dezoito, quatrocentos e vinte e dois, é o tempo a ser baixado. Reta final pra cá, tá com um estilo em categoria. Olha o tempo da Letícia Bernabé aí, Paral Apebas. Dez, dezessete, oitocentos e trinta e nove. Já que do Lino, Flori, Daniel Viana, Paniago, Peixoto, confine de Titanic e Paco. Trabalhando por aqui no primeiro, tem a soma no segundo, agora mudou tudo. É dezessete, oitocentos e trinta e nove. Essa é baixada de Letícia Bernabé. É briga de gente grande. Trabalhando no terceiro, reta final pra cá, atacando com o bichão. Dezoito, novecentos e novecentos e noventa e um. Então, Borges com o Gatway Playboy, me puxando a briga pra ele, a responsabilidade. Chibatarão, Chibarão, Apebas, Pará. Trabalhou no segundo, contornou por lá. Tem o terceiro pra você, eu quero tocar a vinheta. Administrou, reta final, tacando com o estilo em categoria. Eitor Borges com o Gatway Playboy, dezoito, cento e sessenta e um. Categoria B, categoria jovem B, disputadíssima, é briga de gente grande. Letícia Bernabé, com o Giggs me dividindo por ali. É Giggs me dividindo a mão dela. Trabalhou por aqui no primeiro, tá bom. Tem o segundo pra você por lá. É a I.L. Hunt para o Apebas. Trabalhou por lá no segundo. Vai vir vinheta, vai vir vinheta. Administrou, reta final. Vai vir vinheta, vai vir vinheta. Olha o tempo dela. É 17, 863. Ele sabe que a responsabilidade é grande. E eu já vi também ele em busca de tempo baixo. E ele vem por aí também entrando na briga. Daniel Lucas, que é o Black for Play. Trabalhou por aqui no primeiro, concentração no segundo. Aras União, C.T. É o forte, é que misturou por ali. Tem o terceiro pra você. Contornou, reta final pra cá. Vinheta, com o estilo em categoria. Proteção de Deus. 18, 263. 17, 839. É o tempo a ser baixado. E Letizio Benavete, com o claro Rolimim. Chegando ele por ali, o conjunto. Daniel Viana, correndo. Antes dos compadres, Jacundá Pará. Trabalhou por lá no terceiro. Reta final. Dezenove e pinhão dos e cinquenta e dois. Dezenove e pinhão dos e cinquenta e dois. Recebe ela com um assalto de patas aí para a terra. Dezenove e pinhão dos e cinquenta e dois. Maracão dos e cinquenta e dois. E aí Dezenove e pinhão dos e dois. Toadão dos e dois. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.